Música Música Eeee! Ca a 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 O meu�� שא� eu vou falar Um desacê Por o meu ser o meu amor Eu me mandei no chai And eu não use o meu amor Mas eu te chico com que eu Tchau, tchau.